Estamos chegando aqui no trevo das piscinas Estou indo com os três Vamos lá, procurando o trevo das piscinas Vamos nascer um perfume Que ajuda alek nessaams Eu não sei, eu tenho nada P 안마셨ivos Não posso gritar Minha rueda Durante um supportive Um projeto que está construindo Deal noarláings